Olá gente, aqui estou eu de novo para mais um vídeo e hoje venho trazer-vos mais um update para o projeto E2Z O meu cabelo ainda está um bocado meado por isso vai parecer tipo que eu estou toda uma vaquinha lambida Mas é o que temos e eu também não tenho muito cabelo por isso, olha Enfim, então, como eu disse é o update do projeto E2Z Se eu não estou em erro, gente, é o terceiro update Mas posso estar enganada porque nem a maior parte do tempo estou enganada Então, eu vou seguir a ordem das letrinhas que tenho aqui no caderninho A letra A já estava acabada, para a letra B são três produtos Dois deles estão acabados e um não está Então, o primeiro é o esfoliante Wood Extract Lucius Vanilla Body Scrub Estava por aqui, gente, e está terminado Produto que eu não gostei de todo, gente, de todo mesmo Outro que eu terminei foi o gel de banho, que é exatamente a mesma gama Luxius Vanilla da Boots Estava por aqui e eu terminei E o terceiro produto que ele ainda tem é o Feliz Bartandé Brinca lá em baixo com uma mola Por isso, se vocês ouvirem, ignorei É a Body Butter que está assim Ela estava por aqui e agora está por aqui Tenho usado Um dos três produtos é a minha favorita Mas também não é nada de especial, gente Depois, o produto para a letra C também já estava acabado O produto para a letra D é um produto que eu quero acabar mesmo este ano É da DAVE e é o Summer Glow Soft Shimmer Medium to Dark Skin Eu estava por aqui quando eu o coloquei no projeto que eu ainda não tinha usado este ano E agora está por aqui Eu tenho esperança de conseguir acabar até o fim do ano Já estamos em novembro, gente, é início de novembro E eu tenho mesmo esperança de conseguir acabar Vamos ver se consigo porque realmente é um produto que eu não gosto Mas tem update A letra E e F já estava acabado A letra G eu ainda não toquei Que é o Eyesleeping Mask Retinol da Glow Recipe O H estava terminado O I foi outro que eu terminei Que era o contorno em stick da Ila Masqua Como é que isto se chama? O Gel Scalp na cor Silhouette Isto tinha quatro gramas Terminadíssimo, gente O que vocês veem aí é o plástico Eu ainda tenho outro deles Isto é o tamanho tráfalo, gente Eles têm um tamanho maior, acho que de oito gramas Eu acho Então Ele estava por aqui Estão a ver? E eu terminei Eu ainda tenho outro Eu estou agora a usar outro bronzer em creme Mas eu acho que quando acabar o outro vou comprar Porque realmente foi um que eu gostei Ele dá assim uma sensação de fresquinho E apesar de... Aqui ele está um bocado manchado de base Mas vamos ver se eu consigo aqui limpar Apesar de ele ter assim este tom assustador, gente Ele fica muito levezinho na pele Muito levezinho Eu gostei mesmo deste produto Ainda tenho ali outro Até o tinha na gaveta de coisas para dar e fui buscá-lo Depois Para a letra J É um produto, gente Eu nem sequer o marquei Porque ele está tão no fim Que isto nem dá Isto até é parvo marcar Isto é o Eau de Toilette Ora é o Eau de Parfum É o Eau de Toilette De Just Cavalli Ele estava por aqui, gente E agora está por aqui Isto Não sei se vocês aí vão conseguir ver É tudo o que resta Tem um bocadinho aqui no fundo Esta semana tenho estado em casa de férias Porque é a semana do meu aniversário E se eu tivesse usado Até gravar o vídeo Tinha-o acabado Mas como não tenho saído de casa Não o acabei Mas é tudo o que resta E depois Vamos ver o que é que... Provavelmente este ano vai ser o único perfume Que eu vou acabar Tenho aqui o meu pequeno almoço Depois Está frio aqui já Está já muito frio Para a letra K Tenho o Beauty Beauty Lichiro One Moisturizing Beauty Oil Da Kuypris Ou como é que é que isto se diz Ele está tipo a meio, gente Não sei se aí vai dar para ver Não sei, não consigo ver aqui no visor da câmera Porque eu sou um bocado cegueta Mas ele está meio... Vamos ver Pode ser que no próximo episódio esteja terminado A sombra em stick da Laura Mercier Eu vou vos mostrar aqui no caderninho Estava por aqui, gente Agora está na linha verde Eu não vou pôr aqui contra o caderno Porque eu sou um bocado estrambulhada Portanto Para não acontecer acidentes É tudo o que resta O produto que eu gosto Só caía mesmo Só caía mesmo pula no lugar dela Mas a coisa não correu bem Depois A letra M já estava acabada Para a letra N Tem três produtos Gente Não sou fã Primeiro é Eles são os três da Naughty Color Bomb Este... Não, dois são da Color Bomb O Color Protecting Shampoo E o Color Protecting Conditioner O shampoo está por aqui Não gosto, gente Não acho que isto lave bem o cabelo E o condicionador está por aqui O condicionador é mais ou menos E depois O... Da gama To The Rescue O Anti-Free Serum Que estava por aqui E agora está por aqui São produtos que eu também quero acabar Este ano Porque eu realmente não gosto deles A letra O e P estava... Não, a letra O estava acabada A letra P É aqui o Posh Up Breath Da Fergal Que a última vez que vos mostrei Estava por aqui E eu cortei E está acabado Não gosto do cheiro disto, gente Detesto o cheiro disto Depois A letra Q Ainda não estou a usar A letra R foi outro Que terminei Era o Shampoo Color Extend Magnetics Da Redken Que estava Por aqui E terminou Gostei, gente Shampoozinho bem jetoso A letra S e T Já estava acabada A letra U É o Urban Decay De Sleek Complexion Primer Que estava por aqui E agora está por aqui Vocês conseguem ver bem onde é que ele está? Eu não sou fã deste gente Não sou fã deste gente Não sou fã deste primer, gente Eu quando morava em Portugal A minha pele era extremamente oleosa Desde que mudei para aqui A minha pele é mais normal E este primer para usar agora de inverno É super seco A base fica super feia em cima dele Eu não sei se vou continuar a usar Eu parei entre tantos dias Para usar umas amostras Que tenho num outro projeto E queria terminar E hoje acabei A última dessas amostras E agora O último primer de rosto Que me resta em projetos É este Eu queria mesmo acabá-lo, gente Mas eu não sei se vou conseguir acabar Porque eu realmente não gosto Do aspecto dele na pele Ele é super seco Mas enfim Tem avanço O produto V Também ainda não lhe toquei O X estava acabado E o H foi outro que eu acabei O H é o Wonder 2 Perfect Selfie HD Photo Finish Powder Que vocês sabem que eu parti E estava aqui dentro deste Recipiente da Becca E está terminadíssimo, gente Foi um pouco que eu não gostei Não gostei de tudo, gente De tudo Muito estranho Eu este ano Não tenho tido muita sorte Com o post Porque agora também estou a usar Outro que também está no projeto Fifty Shades of Yellow E também não gostei Logo se ida super na pele Deixa-me super escura Mas este eu não gostei Porque era um pouco Se partia muito Deixava Whitecast Mas pronto Está terminado E depois A letra Y Já está terminado E a letra Z Está meio terminado O outro produto Que está aqui Cheguei a tocar Por isso Olhem Não sei, gente Eu acho que não vou conseguir Acabar tudo De certeza Que aqui Para a letra V É um produto Que eu Para a letra V E o da U Da Glow Recipe Produtos que eu provavelmente Não vou acabar O da letra V É o Lip Treatment De Van Effect Que por alguma razão Eu não uso Está mesmo ao lado Da minha mesa de cabeceira Ou ao mesmo lado Da cama Na mesa de cabeceira E eu não uso Não sei porquê Enfim, gente Ficou um update Pequenino Mas também não tenho Assim muita coisa Para vos mostrar Foi um bom update Acabei alguns produtos Seis produtos Eu não estou em erro E no próximo update Não sei quando é que vai ser Mas espero Pelo menos ter aqui Estes Cinco Ah, e a Body Butter Estes seis terminados Vamos ver O que é que vai Acontecer Porque Depende Quando for o update Certo Então é isso, gente Espero que tenham gostado Do vídeo Que sejam divertido A ver Não se esqueçam De subscrever Comentar Partilhar E deixar o vosso like E vemo-nos no próximo Tchau